É a xinga da minha caveia e a passada do cotabue É o batuque da nossa aldeia, o ajimbiliu é o ajimbilhé Semba e semba, moangolano semba Semba milongwe André, você está bem? Sim, você está bem? Sim, você está bem? Sim, você está bem? Sim, você está bem? E aí, vamos lá, é o curso de Kizomba, é isso? É bem, isso? É bem, é bem. É bem, é bem. É bem, é bem. Não, é bem, é bem. É bem, é bem, é bem. E as festas vão finir em casa. Você faz quantos dias? Bem, eu já dancei há quatro anos. É a reprise que faz três vezes agora. Um, dois, três, três, dois, três. Um, dois, três! 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... É que vai, eles se sentem bem? É que é um grupo de habituais? Sim, quase todos. 5, 6, 3, 4, 5, 6... 1, 2, 3, 4... Na hora, eles estão vindo várias vezes. Quanto tempo? É que nós começamos... Um, eles dansem desde um ano. Por exemplo, a Judi, ela é venu 3 vezes. Não me mostrando. Ela é venu 3 vezes. Na hora, cada pessoa é diferente, cada pessoa vai aprender a seu ritmo. E os base são mais importantes. É para que isso fique clean para poder dançar bem. Sim, sim, eles brusam bem. Por que você não dança? Por que eu dança? Porque... Você está chegando para o próximo curso. Sim, sim. Eu conhecia o Salsa André, e quando você colocou esse curso sobre Valenciennes, como eu gosto da pédagogia. Você faz quantos anos que você faz? Exatamente, não sei dizer, mas já faz mais já mais um ano. Sim, então você pode virar em todo o começo? Sim, sim. Então, a partir de 19h30, 19h30 à 20h, a primeira demi-heure é consacrível para as pessoas que não conhecem o ritmo. E quando você vem assim, você não tem um partenário? Não. Você trouxe sempre um partenário? Sim, sim. Então, você está equilibrado? Sim, sim. Sim, sim. E quando você não tem um número igual de homens e mulheres, você sempre espera, mas isso passa rapidamente. Como você pode ver... É pra aqui, não estrontar, tá uas Sunguilar, tá uas Vai dancinho Que vicas, fioco, fioco Pula matadi, wati tila Sembe, semba, mangola no semba Sembe, semba, mangola no semba Ai, 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 ai Daí, 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 animação Abra, abrota, abrota, abrota A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL